Fala, meu povo e minha pova! Tudo bem, meu nome é Beatriz, meu nome é Efraim Antero e este é o canal Coisas Interessantes. No vídeo de hoje nós vamos ali na nossa igreja fazer uma limpeza, porque lá a semana da nossa igreja é mais idosa, tipo, 60% dos membros são idosos, então nós que é jovem tem que ir lá ajudar. Aí temos lá um recado no final do vídeo para os jovens do Regenere da IPDA. Vamos lá, João Vaiado, viu? O que que nós temos lá pra falar pra vocês? E outra coisa também, tem uma coisa lá, deu um desastre lá, mas deu um fila na bombeira lá. Vamos lá, acompanha o vídeo. Nós estamos aqui pra limpar a nossa igreja, então eu tenho que passar todos os bancos que são mais pesados e a gente vai mostrar pra vocês como que a gente limpa aqui a igreja. É isso aí. Já tô ali enchei os balos que meu bem vai mostrar. Meu bem vai tirar esse que já tá cheio e colocar o outro. A pastora colocou o veneno pra matar os insetos, tem até barata morta e a gente vai dar um geralzinho porque os mais novos ajudam os mais velhos, né? Aqui é os bancos da igreja. Posso filmar, né? Você empurrando os bancos? Então eu vou deixar aqui enquanto eu pego o balde lá. Vou deixar aqui. Agora meu bem vai lavar o banheiro? O banheiro mesmo. Agora vou tirar esses fios zaiados aqui no cão, pegar a capa e jogar pra cima. Tirar aquelas cadeiras e jogar aqui pro lado que eu vou limpar primeiro. Tirar o altar ali também. Limpar o altar e o lado de cá. Tirar. Aí depois, passo os bancos do outro lado e o outro lado. Pronto, agora é só pegar a água e despregar. Vou deixar de novo essa parte aqui, porque ela vai ficar muito fofo. Fala o que que você vai fazer. Fala. Sim, vai fazer agora. Bora pegar uma água e despregar com o salão. E depois, passar os bancos. Agora nós vamos desligar aquele transentivador pra tirar a secada do piso. E depois a gente vai laçar os próximos três lados pra gente colar o chão e fazer o mesmo que a gente tem de agora. Olha, tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Deu ruim! O que aconteceu é que a gente vai tirar o balde dentro da pia e a torneira de plástico. Aí a torneira vai fazer há muito tempo em uso, então a torneira vai tirar o balde. E uma coisa que trabalhou? A torneira mais que a torneira está usando para ordenar tudo aqui. A gente vai lá no supermercado, comprar a torneira de alumínio ou eu quero ver ele quebrar. Não vai não! Não vai não! Olha que graça! Isso aí é muito difícil. Ainda bem que não quebrou a torneira, senão a gente vai levar um pão. Aí nós vamos deixar aí e quando terminar tudo nós vamos... Porque está caindo dentro da pia, não está... Está caindo dentro da pia. 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 Bom, os ventiladores já estão aqui secando. Eu vou enxaguar o banheiro, porque já deu um bicicleta de molho. Enquanto isso eu venho lá e passar os bancos desse lado de cá. Olha, eu estou fazendo aqui a diferença. Isso. Você me tem dois, quatro, cinco pedão. Um, dois. E essa daqui tem só três, né? Faça do lado. É, vou colocar ela do lado. Espera aí, três. Tem só três. Antigamente, essa daqui tinha dois. Dois pedão. E a pia com duas. Aí, elas ficaram nessa posição aqui. Aqui é o... Debaixar mais para aqui. Ficaram nessa posição com dois pedão. E o sol bater nela aqui, ó. Aí ela foi a visão penal a mais. Aí a gente falou assim, ó. Vamos trocar as câmeras. Por quê? A maturinha, aqui tem a tia dois pedão, que é nascido. Daqui tem a tia dois. Então, vamos inverter. Porque é do que nasceu. Então, pega só. Aí, vai deixar ela do sol ter vindo. E ela virou os quatro. Três. E ainda uma mais. E aí, ela não perdeu. É porque o sol é muito importante para a planta, né? Ela... É... O sol é fundamental para o sol. É porque é só desse lado aqui que tem janela na nossa igreja. Aí, meu bem, vai inverter. Essa daqui, colocar do lado onde pega sol. E na próxima lavagem, a gente mostra se começou a querer brotar. Ou quando brotar, a gente mostra. É, eu não sei. A cada linha já nasceu. Vamos ver como é que vai reagir. E é bonita. Aqui, nós temos o hábito de usar plantas naturais, né? A boa festa. É, isso dali, a igreja ganhou na festividade. Agora, meu bem, vai afastar a mesa. Você vai colocar a mesa para cá, né? Você vai colocar a mesa para cá, né? Já tá com isso aí, para a mesa para mim. Vamos botar na cara boa. Vou colocar na cara boa. A gente tá vendo aqui. graças a Deus que voltei a bicho e aí ele chega tá azul logo mais vai cair e a chuva lá tá rolando tá tudo lá vem tudo azul só você não termina irmã termina ou não termina pode vamos encher lá O que é isso? mais de uma hora de molho agora é o seguinte, tem que ir vou só jogar uma água vou tirar no caixa, porque a gente tem um bananinho e a gente tem que sacar uma polícia que gera uma marca vou jogar uma água vou levar esse trem e já vou mostrar para o meu bem a gente deixa aqui para não sujar agora eu vou montar aqui, enquanto o meu bem derrota os bancos lá vou deixar um pano de chão aqui de molho com sabão que está utilizando e água secada e vou montar aqui no chão, porque está com bastante fraco esse é para dar bastante barato e ela passou como um veneno para uma menininha vamos olha, eu vou calmar por lá acho que o Ministério de Geneco está mostrando suas fotos no Instagram o que você fala para eles? tem que postar limpar a igreja a igreja é de seu bar, a igreja que ele frequenta você junta aí 10, 15 jovens, 5, 3 da sua igreja nós estamos aqui só em dois, né? nós estamos só nós dois aqui você junta 4 jovens, já limpa a igreja rapidão, em questão de 40 minutos e uma hora, né? só que os jovens hoje querem saber só que você postar um corte no Instagram e falar assim, ah, eu sou do Regenere você é um projeto Regenere lave o filho quero ver aqui, ó ver jovem a raiz, ó lavando a igreja também, rapaz está pensando o que? que a vida é só moleza? vamos ajudar, aqui as irmãs estão ficando tudo idosas não dá para não mais lavar a igreja, não é, mãe? verdade, na nossa igreja na nossa igreja, 60% são pessoas mais filosóficas não dá para não, 60% então, tá aí nós tem o jovem pra eles tem que se responsar um pouquinho para ajudar a igreja, né? abre curto também abre curto pregar agora eu vou terminar aqui para depois dar a sensação que é resolvi aquela pitiba ali que nós quebrou anjozinha da glória olha aqui que desastre vou lá conseguir o relógio é, fica peraí, gente essa é a questão que você pega mais, sabe? deixa um monte pra mim vou encher aqui, ó vou encher aqui vou vir aqui vou lá vou esperar encher aqui vou lá conseguir o registro mas ir lá no desconectado comprar o torneio e vai dar uma tirada vamos torcer vamos torcer vamos torcer vamos ter aquele negócio de sair vamos tomar uma torneio porque senão vai dar para vai para rancar vamos lá ir lá no desconex Acho que só pode ser esse aqui Estou rodando esse aqui mesmo Peguei aqui aberto Parou de rodar Esse aqui mesmo Vamos ver se não tivesse nada de uma torneira porque é Vamos guardar essa cesta básica Tirando ali para não molhar E também desatar as cortinas O resto está com 100% Parou sem água aí Quase! Dá para os gritos aqui sim